A CIDADE NO BRASIL 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 LIFE ROOM Oh, sim Eu não tenho visto isso Sim Sim Como é isso? Como é isso? Como é isso? Romance Eu não sei se você quer fazer isso Serios? Olha! Você viu? Hum Se você quer fazer isso Você quer fazer isso Eu não sei se você quer fazer isso o que é isso? deixa eu ver a voz de tal, é muito legal é muito bom o que não precisa de balançar é que a gente tem que iria a Delis Contra Oasis é isso? é isso? é isso? é isso? é muito legal esse é muito legal é que eles tem os subtítulos e eles estão entendendo eles também são Ela chama de seus caracos, a parte dela por um trabalho de seus caracos e as que elas fazem o seu caracos E a verdadeira acción é uma maneira significativa Flores que eles estão com dente A dialogha, or short, no doubt E a permissão dizia em taluguês É uma delas de las coisas que vem com os ricos Esses tem zonas de Thamman Tem na parte de baixo, as é a cultura O que era o filme de frente de uma hora? Eles estavam comendo um filme... E eles estavam comendo um filme... Eu acho que esse filme foi um filme... O que era um... Ele era esse mesmo... Então, o que eles começam a ir com a carinha... O que eles estão mostrando... E os filmos... O filme de um filme de um filme... O filme de um filme de um filme de um filme... E um filme de um filme de um filme... Foi muito legal... Então, basicamente isso é um filme de action Full-on action É um filme de atrás de gondos É um filme de criminel Sim, eles estão atrás de gondos Mas o que é o filme de gondos, ele é o próximo nível E assim, em uma cena que o gondos está fazendo o blackmail, e depois o filho está fazendo o lado de medo Então, basicamente, eles estão protegendo a sua família E as coisas são muito bem, principalmente em uma cena em que o gondos está fazendo o gondos e o tom E aí que... E aí que o lugar tinha uma coisa que... Uma pessoa tirada em uma pessoa... E uma pessoa entra no meio... Ele é uma pessoa que não tem problema... Era muito grande... Então... Cinematic shots... Muito bom... Os filmes de Raviy Tejhá... É muito bom... A coisa que diz assim que ele fala sobre um filme seriamente... E quando ele fala em um filme... O que é um filme... se tornou a uniforme então eu me lembro de um jeito diferente e eu me lembro de falar em um jeito muito e o estilo de falar em relação ao mundo eu me lembro que todo mundo está diferente e cada estilo de uma história e cada estilo de um herói não significa que alguém não tenta então eu me lembro de falar então agora o que está acontecendo eu já me lembro de falar sobre o nosso jeito então você vai nos adicionar na descrição e nos comentários a gente vai analizar o vídeo como vai falar sobre o vídeo com survey e vamos nos contar sobre isso se você quiser que thêm raios com seus raios então fará um com isso se você quiser que thêm raios com ele então se você quiser que thêm raios e você tenha visto uma aposta então como você viu mas estávamos a ver os vídeos estão Tulando se você gostou se você gostou deixe gostar se você gostar e se inscreve é é é é é é é é E até a próxima próxima semana.